Boa noite, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Vamos saber se os orelhões ainda são úteis. Encontro em Belém debate criação da frente de combate e enfrentamento da violência obstétrica. Podagem constante de árvores em Belém pode evitar problemas. Exposição na UFPA mostra como os jornais do Pará noticiaram fatos históricos. O bate-papo musical com a cantora e compositora Sandra Duálib. E uma entrevista sobre a Semana Nacional dos Museus. Hoje é sexta-feira, 9 de maio, o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando dos orelhões, um instrumento de comunicação muito útil há poucos anos, mas que agora não tem sido muito usado. O Brasil perdeu mais de um terço de seus orelhões em 10 anos. A Anatel admite que o serviço disponibilizado ao público está comprometido. Cerca de 15% dos orelhões do país estão em manutenção. Mas hoje, qual é a real utilidade deste serviço? Nossa equipe de reportagem foi às ruas de Belém para saber. É difícil encontrá-los, mas os orelhões ainda estão por aí. Verdade que poucos funcionam. A depredação é uma triste realidade. Se eu vou usar um aparelho que não é público, é do governo, da organização, porque não está funcionando, eu vou arrebentar. Por quê? Não tem direito de fazer isso. A gente tem que zelar pelo aquilo que nós possuímos. Tanto na casa da gente, como no público. Porque é do público, é de todos nós. Com o mau uso e o avanço da telefonia móvel, os aparelhos foram perdendo a utilidade e logo retirados das ruas. Em 10 anos, o Brasil perdeu um terço de seus orelhões. Eram 1 milhão e 300 mil no Brasil em 2004. Hoje, existem apenas 875 mil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o que nos leva a quatro aparelhos para cada mil pessoas. Todos os dias, em média, 120 orelhões desaparecem das ruas do Brasil. Aqui na capital paraense, especificamente na Praça da República, onde eu estou, a realidade é um pouco diferente. Num perímetro de menos de 30 metros, eu encontrei 5 orelhões. Dois estão logo aqui próximos a mim e três bem mais à frente. Mas a quantidade não é qualidade. Apenas um dos aparelhos funciona. Realidade diferente do passado. Quando todo mundo usava o orelhão, quando eu usava também, era bonitinho, era bem cuidado, a gente chegava, podia usar porque prestava. E hoje em dia está uma calamidade. A dificuldade também é encontrar cartões para as ligações. Seu Raimundo lembra quando vendia os créditos. O preço variava entre R$ 2,00 e R$ 4,00, de acordo com a quantidade de unidades. Vendia em torno de R$ 300,00, de R$ 20,00 e de R$ 40,00, entre R$ 150,00 e R$ 200,00. De R$ 60,00 era pouco, né? Eu vendia, mas de R$ 20,00 e de R$ 40,00 eu vendia bastante. Hoje o cartão de 20 unidades é vendido a R$ 5,00, de R$ 40,00 a R$ 8,00 e R$ 60,00 por R$ 10,00. Com os valores elevados, o número de orelhões deve cair ainda mais até o ano que vem. E agora vamos falar de greve. Os rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba aprovaram em Assembleia a proposta de reajuste de 7% e encerraram a paralisação da categoria após reunião com a patronal no Tribunal Regional do Trabalho. Além do aumento salarial, também houve o reajuste de R$ 40,00 no valor do ticket alimentação. A CETRANSBEL não vai descontar o dia de paralisação na folha de pagamento dos trabalhadores. O movimento grevista queria reajuste salarial de 12%, aumento do vale, alimentação e custeio da clínica médica. E hoje os trabalhadores da construção civil paralisaram várias obras em Belém em protesto por algumas reivindicações e fazem protestos em diversas vias da capital paraense. Nesta manhã, cerca de 10 mil operários interditaram trechos da rodovia Augusto Montenegro, das avenidas Pedro Alvarez Cabral e José Malcher e da BR-316. A principal exigência é a inclusão da cesta básica. A categoria seguiu encaminhada até a sede do sindicato, na travessa 9 de janeiro. E ontem, em Assembleia, cerca de mil trabalhadores da construção civil aprovaram uma paralisação de 24 horas. E vamos falar de um problema de saúde pública agora. Aconteceu uma reunião de planejamento e criação da Frente Estadual de Combate e Enfrentamento da Violência Obstétrica, uma realidade comum no estado do Pará e que gera grandes cicatrizes físicas e sociais. O encontro se realizou na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará, aqui em Belém. A violência obstétrica é um termo pouco conhecido que se refere à violência sofrida pelas mulheres na hora de dar à luz. Refere-se ao trato desumano dado nas maternidades e hospitais que não respeitam a dignidade das pessoas. A violência obstétrica é qualquer procedimento que tira a autonomia da mulher durante o parto. São os maus tratos, os xingamentos que a mulher sofre no momento do atendimento, do acolhimento dela na hora do parto, inclusive no pós-parto, no pré-parto também. Mas há também práticas desatualizadas que não são mais recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e que são praticadas sem o consentimento da mulher. E isso tudo é violência obstétrica. Na tarde de ontem, na sede da OAB Pará, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, em conjunto com a Parto do Princípio, que é uma rede de mulheres pela maternidade ativa, realizou o debate sobre a criação de uma rede de proteção para mulheres vítimas dessa agressão. Dados da Fundação Perseu Abramo, de 2010, apontam que uma em cada quatro mulheres brasileiras sofre algum tipo de violência física ou verbal na hora do parto. A ideia de montar, de compor essa frente aqui com o apoio da OAB é conclamar a sociedade, através de suas mais diversas instituições, a combater essa prática, cada um na sua esfera de competência, o Estado, o Ministério Público, as diversas instituições que estão aqui, os conselhos de classe, para que cada instituição faça sua parte no combate a essa prática. A criação dessa frente de combate à violência obstétrica aqui no Pará busca diminuir essa violência que ainda é velada e garantir os direitos e também a autonomia das mães na hora do parto. Nós esperamos que outras instituições se sensibilizem à nossa causa, a causa da violência obstétrica aqui é uma causa da sociedade, não é uma causa só da mulher, é uma causa social que precisa ser combatida e que as pessoas, as mães, as mulheres estejam protegidas nesse momento tão especial que é o nascimento de um filho. A Arcelena é uma das muitas mulheres que lutam pela garantia de direitos. Há um ano e cinco meses perdeu a sobrinha Ana Carolina, de 18 anos. A jovem tornou-se símbolo de luta pelo fim da violência obstétrica. Eu luto, como hoje eu estou aqui na UAB, lutando pela violência contra a mulher. A Ana Carolina não vai ficar na estatística. A Ana Carolina nós queremos justiça, é isso que nós queremos. Que a minha sobrinha foi vítima de uma violência brutal, de médico, de irresponsável, de tudo. E é por isso a minha luta, para buscar justiça sobre a vida da minha sobrinha. E vamos continuar falando sobre saúde. Os municípios brasileiros vão continuar a campanha de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde prorrogou a mobilização para ampliar o número de pessoas protegidas. Até ontem, mais de 21 milhões de brasileiros tinham recebido a vacinação contra a doença. Esse número representa 53,6% da meta estabelecida, que é atingir 80% do grupo prioritário. A vacina está disponível nos postos de vacinação desde o dia 22 de abril. Fazem parte do grupo prioritário crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis. E agora o assunto é economia. A alimentação básica dos paraenses voltou a ficar mais cara no mês de abril, segundo dados do Diese. Os alimentos que compõem a cesta básica dos paraenses apresentaram alta no mês de abril. Desta vez, a alta é de 0,8% em relação ao mês de março. Segundo a pesquisa, que foi realizada em 18 capitais brasileiras, no Pará, a cesta básica está custando em média R$ 310,00, quase 40% do salário mínimo. Produtos como óleo de cozinha, feijão e o tomate foram os que mais apresentaram alta. Já a farinha de mandioca e a manteiga tiveram seus preços recuados no último mês. A capital paraense está entre as 10 cidades mais caras para alimentação básica. Amanhã no Centur, em Belém, haverá uma feira de pescado. 14 toneladas de peixe, camarão e frutos do mar serão colocados à venda para o público com preços mais baixos. A feira do pescado acontecerá a partir das 8 horas da manhã e irá até 1 da tarde. O Centur fica na Avenida Conselheiro Furtado, na esquina com a Travessa Rui Barbosa, aqui em Belém. A Semana Nacional de Museus acontece anualmente no mês de maio para celebrar o Dia Internacional de Museus, que acontece no dia 18. Este ano, a semana aqui em Belém vai de 12 a 18 de maio e os museus brasileiros irão realizar uma programação especial. Em Belém haverá essa programação e este é o tema da entrevista de hoje. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. É importante a gente ressaltar que o Dia Internacional dos Museus é celebrado no 18 de maio. E há 12 anos o Brasil promove essa Semana Nacional, que é para justamente homenagear esse dia. A Carmen Kau, que é a diretora do Sistema Integrado de Museus aqui do estado do Pará, está aqui com a gente para dar mais detalhes. Carmen, vamos entender inicialmente o objetivo dessa semana. O que busca, já que ela acontece há 12 anos? O objetivo maior dessa semana é divulgar os museus e transformar a visita a um museu como alguma coisa dinâmica, alguma coisa interessante. Não aquela teoria antiga de que museu só tem velharia. Não, é alguma coisa que deva ser visitada e incentivar, junto aos jovens, às crianças, adolescentes, o gosto por essas atividades artísticas e museais e culturais de uma maneira geral. Nesse sentido, é realizada uma programação bem especial que é para incentivar esse público a visitar esses espaços. Como é que vai acontecer aqui no Pará? Nós temos diversas atividades ao longo dessa semana, de manhã, de tarde, de noite, e nós focamos muito nessa parte educativa. Nós temos oficinas, nós temos palestras, apresentação de trabalhos de conclusão de curso de universitários. Nós temos um percurso patrimonial, visitando todos os museus do Centro Histórico de Belém. Nós temos oficinas de argila, oficinas de modelagem em argila, uma oficina de elaboração de joias de Nazaré no Museu de Gemas. Então, todas essas atividades são atividades voltadas aos jovens, às crianças, adolescentes, para mostrar a importância da atividade artística, da atividade cultural, e como que esses espaços museais e culturais se integram na vida cultural da cidade. Essa programação, Carmela, vai acontecer agora, de 12 a 18, é totalmente gratuita, aberta ao público, quem quiser pode participar. É aberta ao público, quem quiser pode participar. Ela tem atividade de manhã, de tarde e de noite. Lembrando que é totalmente gratuita, visita aos museus gratuito, mas há um horário específico. O horário é de 10 às 18 horas, durante a semana inteira, e no domingo, sábado e domingo, de 10 às 14 horas. Nós temos um grande evento musical abrindo a semana, na noite da segunda-feira, na Igreja de Santo Alexandre, com a apresentação da Fundação Carlos Gomes. Nós temos, na quarta-feira, um outro evento musical muito interessante, que é um concerto clássico com a Madalena Aliverte, também na Igreja de Santo Alexandre, às 19 horas. E, encerrando a semana, no domingo, nós teremos um evento matinal. As pessoas que saírem da missa, da catedral, terão um evento musical, com a apresentação da Escola de Música da UFPA, também na Igreja de Santo Alexandre. Outro ponto que a gente pode destacar, Carmem, é que aqui no Pará, esse sistema integrado é formado por sete museus, mas dois espaços culturais, todos vão estar dentro dessa programação? Exatamente. O ponto focal dessa semana é uma grande exposição que visa mostrar como as coleções, o acervo de cada um desses museus, se interconectam, mostrando uma característica cultural da nossa região. O nome da exposição é Água Norte, Coleções do Sim e Suas Conexões. Essa exposição, que é o grande evento da semana, ela será aberta no dia 13, terça-feira, às 19 horas, no Palácio Lauro Sudré, antigo Palácio Lauro Sudré, atual Museu Histórico do Estado do Pará. Tem a curadoria do Sérgio Melo e Armando Queiroz, e ela congregará uma mostra da exposição dos acervos de cada museu e da correlação desses acervos com a vida ribeirinha da nossa região. É uma mostra que tenta mostrar como a manifestação artística do Estado conversa, dialoga com essa característica ribeirinha e das águas que é tão marcante e tão forte no nosso Estado. Ela começa na terça-feira, às 19 horas, e vai além do Dia Internacional do Museu. Ela vai até o dia 24 de maio, aberta ao público em geral, totalmente gratuita, numa grande sala do MEP, antigo Palácio Lauro Sudré, ali em frente à Praça Dom Pedro II. Para a gente finalizar, Carmen, eu peço para que você explique um pouquinho para a gente a respeito desse ciclo de museus que existe aqui no Pará. A gente sabe que nós temos museus de várias temáticas. Nós temos, na realidade, sete museus vinculados ao governo do Estado, além dos museus que existem na Prefeitura, na Universidade, em órgãos públicos, mas no governo do Estado, vinculados à Secretaria de Cultura, nós temos sete museus e dois memoriais. Cada espaço desse tem uma característica particular, diferente. Nós temos o Museu de Arte Sacra, voltado para a Arte Sacra, obviamente. Nós temos a Casa, o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, que é voltado mais para a arte contemporânea e que atualmente está com uma belíssima coleção de fotografias do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografias, com as obras selecionadas e premiadas. Nós temos o Museu do Estado, o MEP, que tem uma característica muito mais histórica. Nós temos o Museu de Gemas, lá na Praça Amazônia, no Complexo São José Liberto. Nós temos o Museu do Sírio, o Museu da Imagem do Som. Nós temos um memorial, não sei se estou esquecendo algum, acho que não, nós temos um memorial no Forte... Museu do Encontro, ou melhor, o Museu do Encontro no Forte do Castelo, que é voltado mais à parte arqueológica. E existe também um pequeno memorial na Estação das Docas sobre os objetos encontrados durante a construção da Estação das Docas, que é o Museu do Porto. E nós temos o memorial da navegação, que fica situado no Mangal das Garças, que mostra toda essa cultura ribeirinha de construção de barcos, da parte de navegação do Rio Amazonas. Então, quer dizer, são vários espaços, não há desculpa para não conferir, principalmente para não participar dessa Semana Nacional dos Museus, que começa em Belém a partir desta segunda-feira e segue até o dia 18. Carmel, eu agradeço a sua entrevista, a sua presença aqui dentro do Nazaré Notícias. Você que quiser sugerir temas para as nossas reportagens, basta ligar para a gente através do 40-069-211. E agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial. Na noite de ontem, foram postados quatro novos membros para a Academia Paraense de Jornalismo. Vamos conferir. Como toda ocasião, solene, na abertura, o hino nacional. O evento contou com a presença de acadêmicos e de familiares e amigos dos quatro novos imortais da Academia Paraense de Jornalismo. Tomaram posse os jornalistas Ivo Amaral, Carla Catete, Ked Matavares e o apresentador do Nazaré Notícias, Marcos Valério Reis. A Academia foi criada em 1994 e reúne 40 jornalistas de rádio, TV e jornal impresso, que no exercício de sua profissão, tem uma contribuição significativa para a sociedade paraense e que na produção de informação, prestam serviço aos diversos segmentos sociais. O jornalista Marcos Valério tomou posse na cadeira de número 14, que tem como patrono o jornalista Carlos Gomes Lopes. Marcos Valério é jornalista e professor, mestre em comunicação, linguagens e cultura, ministra aulas em cursos de graduação e pós-graduação e é coordenador de jornalismo da TV Nazaré. O músico Alcir Guimarães enriqueceu a noite. E em nome de toda a equipe da TV Nazaré, eu estou aqui, Marcos, para lhe homenagear e parabenizar. A gente gostaria de aproveitar esse momento para saber também como é que é para você agora assumir esse novo cargo, ter essa honraria de ser o novo imortal da Academia Paraense de Jornalismo. É uma nova responsabilidade pela frente? Na verdade, a gente vai tentar trazer ao debate a questão ética do jornalismo, trazer ao debate outros segmentos, tanto do artístico como cultural, para justamente, através da ótica jornalística, a gente tentar caminhos para que a gente possa viver melhor. É isso. Os nossos parabéns e continuem na Zé Notícias. Certo. A Biblioteca Pública Arthur Viana, da Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, em Belém, está recebendo doações de livros. A instituição coopera com 200 espaços de leitura em todo o estado do Pará, como centros comunitários, associações e bibliotecas em presídios. A biblioteca também recebe brinquedos, jogos educativos, discos, apostilas, gibis, revistas e outros materiais de informação, educação e cultura. As doações devem ser feitas na Gerência de Processamento Técnico da Fundação ou pelo telefone 3202-4377. E o Ministério da Educação divulgou ontem o calendário que será adotado para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2014. Este ano, a prova será realizada nos dias 8 e 9 de novembro. Os interessados em participar do Enem poderão fazer a inscrição entre os dias 12 e 23 de maio pela internet. A previsão é de que 8,2 milhões de estudantes se inscrevam no Exame, o que representa um crescimento de 13,8% em relação aos 7,2 milhões que se inscreveram em 2013. Este ano, o valor da inscrição é de R$ 35,00, com isenção para alunos da rede pública e pessoas com renda familiar de até um salário mínimo e meio. A taxa de inscrição deverá ser paga até o dia 28 de maio. O Enem é pré-requisito para ingressar em diversas universidades públicas, além de programas de estudos como o Sisu, o FIES e o intercâmbio por meio do Ciências Sem Fronteiras. E você acompanha ainda nesta edição, podagem constante de árvores em Belém pode evitar problemas. A exposição na UFPA mostra como os jornais do Pará noticiaram fatos históricos e o bate-papo musical com a cantora e compositora Sandra Duálide. E voltamos a falar de trânsito. A entrada de Belém pelo túnel do entroncamento no sentido Ananideua-Belém e o elevado 3 nos sentidos Ananideua-Belém e Belém-Ananideua estarão fechados a partir das 9 horas da noite de hoje até as 2 horas da manhã de sábado para trabalhos de manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo. O trânsito no local será orientado por agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB. Em Belém existem mais de 2 mil pés de mangueiras. Essas árvores são constantemente podadas para ficarem sempre saudáveis, mas os cuidados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vão muito mais além das mangueiras. Outras espécies também trazem preocupação na arborização da capital paraense. Rotineiramente, as árvores de Belém passam por podagem. Os técnicos realizam levantamento de alguns galhos, rebaixam outros, retiram ervas de passarinho e galhos secos. A operação mantém os vegetais sempre saudáveis. O que nós fazemos é o controle de galhos indesejáveis, retirada de erva daninha, condução do vegetal. Muitas vezes o vegetal está com uma inclinação e a gente tem que fazer a correção. Então a gente faz uma poda de correção, uma poda de limpeza e uma poda também preventiva, quando a gente identifica alguns galhos que estão atacados, seja por doença ou algum tipo de incidência de praga. De janeiro a abril enfrentamos o inverno amazônico. Com temporais e ventanias, alguns vegetais não aguentaram e caíram. Aliado ao mau tempo estão fatores como plantio incorreto, cupins, fungos, o corte de raízes e a idade, que se não monitorados, causam inúmeros prejuízos. E os casos não se restringem às mangueiras. O ficus, uma espécie muito comum nas ruas de Belém, também traz dor de cabeça para os moradores. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas se porventura algum vegetal que está na via pública vier a causar algum prejuízo ao munícipe, ele pode sim dar uma entrada no protocolo da sede e fazer a sua solicitação. E tudo vai ser avaliado. Se aquele vegetal, o que acontece? Tem muitos vegetais, por mais que estejam na via pública, eles são podados por terceiros. E muitas vezes essa poda foi uma poda mal conduzida, deixando o vegetal desequilibrado. Então tudo isso tem que ser avaliado. O fato do vegetal causar algum prejuízo não implica que a SEMA já vai ter que arcar com isso. Os ficos existentes em Belém foram plantados pela própria população, é o que diz a SEMA. E para evitar o surgimento indiscriminado de novas mudas, em 2007 foi sancionada uma lei municipal que proíbe a plantação de novos ficos nas vias públicas de Belém. A fiscalização é coordenada pela SEMA, que é responsável por todo o plano de arborização de Belém. Esse ano nós tivemos um... Nós estamos tendo grandes resultados, né? Em função do trabalho que a gente já havia fazendo desde o ano passado. Então, principalmente com as mangueiras, que é uma grande preocupação pelo fato delas serem tombadas, pelo fato do porte, da idade. Então nós iniciamos esse trabalho de prevenção. E esse trabalho, ele é quase uma operação de guerra. A gente faz juntamente com a CEMOB, com a CELPA, com a CESAM. Então são alguns órgãos que geralmente têm essa parceria com a gente, com a CEUB também. E vamos falar novamente sobre jornalismo. A imprensa escrita no Pará é uma das mais antigas do país. No decorrer da trajetória, retratou para os paraenses acontecimentos mundiais como as Duas Grandes Guerras. Uma exposição na Universidade Federal do Pará mostra como os jornais do Estado noticiaram esses fatos. As imagens retratam a história contada através da imprensa. São capas dos principais jornais do fim do século XIX e meados do século XX que circularam no Pará e falaram sobre as guerras do período. A pesquisa é de três estudantes de jornalismo e desta professora da UFPA, pesquisadora da história da imprensa no Estado. Olhando para estes exemplares que temos aqui na exposição, nós podemos perceber como a configuração de cada um é diferenciada. No final do século XIX, nós temos jornais sem imagens, basicamente sem imagens, sem nenhum tipo de ilustração, em que os textos continham, eram organizados, diagramados, de quatro a seis colunas verticais, em que a leitura se dava verticalizada de cima até embaixo e depois subindo novamente para a segunda coluna até chegar ao final da página. E, às vezes, o texto continuava na página número 2. Já no início do século XX, com os jornais da Primeira Guerra Mundial, nós vemos que já há imagens, a organização dos textos já está um pouco diferenciada, já temos títulos. Com a Segunda Guerra Mundial, nós já temos um número bem maior de imagens, títulos com manchetes e uma organização realmente de diagramática muito próxima da que nós temos atualmente, sem a presença da cor nas imagens. A pesquisa iniciou pelo jornal Grão Pará, o primeiro de veiculação diária no Estado e de maior duração no século XIX. Depois foram analisados o Diário de Belém, o O Liberal do Pará, Folha do Norte e o Estado do Pará. Depois que a gente foi pesquisando, a gente resolveu fechar o recorte. A gente decidiu olhar o início da guerra, o término da guerra e, no caso da Primeira e da Segunda Guerra, o momento que o Brasil entra na guerra e o que nós podemos chamar de aniversário da guerra. Porque quando a guerra completava um ano, de um ano em um ano, a gente foi vendo as notícias que tinha e depois fomos fechando mais ainda para ver quais nós achávamos mais relevantes, as que teriam mais destaque e informações do Pará, trazendo um pouco do regionalismo mesmo para enriquecer mais a nossa pesquisa. O resultado dos 60 dias de pesquisa e mais 30 de produção e montagem está aqui. A exposição reúne 27 painéis que mostram a capa dos noticiários que foram selecionados entre os anos de 1864 a 1945. Com tanta dedicação, os estudantes encontraram fatos diferenciais na cobertura das guerras. A gente pode destacar que a principal cobertura que os jornais fizeram sobre a guerra é em relação ao tratado como eles se tratavam. O Solano Lopes, que era o então presidente do Paraguai, sempre chamando ele de ditador, de malfeitor, perverso, uma hostilidade sempre grande em relação ao povo do Paraguai. Já na Primeira Guerra Mundial, a utilização das imagens chamou muita atenção. Desenhos, litografias, até mesmo algumas fotografias. E na Segunda Guerra, o que chama mais atenção foi no dia do Sírio, quando o jornal publicou uma notícia, uma imagem muito bonita em relação ao Sírio, e logo embaixo tratava da guerra. Então, você tem esse dicotômico de trazer o Sírio e trazer a guerra também numa mesma primeira página. A exposição faz parte do projeto A Trajetória da Imprensa no Pará, que desde 2012, produz conhecimento sobre a mídia impressa no Estado, uma das mais antigas do país, com 191 anos de existência. Então, os jornais, eles vão procurar acompanhar, sim, esses movimentos históricos, vão acompanhar a participação paraense nessas guerras, tanto quando o Brasil entra na guerra, quanto os paraenses vão, quando também há o final dessas guerras e quando os paraenses estão retornando. Os governantes, eles, inclusive, organizaram eventos de recepção a esses paraenses que participaram da guerra e os jornais fizeram a cobertura dessas partidas e chegadas. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. O projeto Música na Estrada leva os artistas Natália Matos e Antônio Novaes à cidade de Curionópolis neste domingo. Para conhecer a programação completa de shows e as cidades onde acontecerá o projeto, você pode acessar o site www.musicanastrada.com.br. Neste sábado, às 6 da tarde, em Belém, a cantora Isa se apresenta no Teatro Valdemar Henrique, comemorando seus 15 anos de carreira na abertura dos shows Turbo e Molho Negro. Ainda em Belém, fica aberta na Elf Galeria a exposição Sonsini e os infinitos cantos do Ateliê, do artista plástico paulistano Décio Sonsini, que retorna a Belém com uma série de pinturas retratando a intimidade do ateliê do artista e seus cantos imaginários. A entrada é franca. E agora vamos falar de música. Para quem gosta de Felipe Cordeiro, hoje o Paraense tem show em Belém. A apresentação do Paraense também contará com a participação da cantora Luê Soares, da banda Molho Negro, Morrandas, e da Orquestra Contemporânea de Olinda. Felipe Cordeiro está em turnê nacional para lançar o álbum Se Apaixone pela Loucura de Seu Amor. Ele já passou pelas cidades do Rio de Janeiro e Salvador e depois de Belém irá para Recife e São Paulo. A cantora e compositora Sandra Dualib volta ao palco do Sesc Bolevar com o show Feminina. Amanhã o tema foi escolhido para homenagear as mulheres, já que em maio é o mês das noivas e das mães. Ela é a nossa convidada do bate-papo desta sexta-feira. Marcos, e nesse clima de final de semana, de festas em homenagem ao Dia das Mães, eu inicio esse bate-papo com a Sandra Dualib, que está aqui ao meu lado, que esse final de semana vai preparar um show todo especial para as mães aqui de Belém. É verdade. Eu agradeço imensamente esse convite de estar aqui com vocês e falo com esses telespectadores amados sobre o meu show Feminina, que será amanhã, no sábado, no Sesc Bolevar. Então, como eu te contei, é um show em homenagem às mulheres. Falar da mulher, cantar a mulher, é sempre um desafio renovado. E o nosso repertório de música popular brasileira é vastíssimo. Vários compositores se inspiraram, e claro que assim deve ser, em nós, mulheres. O amor só traz tristeza, saudade, desilusão. Porém, maior beleza é do que existir para iluminar meu pobre coração. O amor só traz tristeza, saudade, desilusão. É preparado, então, assim, com muito carinho, né? Com muito cuidado para homenagear essa mulher tão importante que é a mãe da gente, né? As nossas mães. Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso falar por mim, a minha mãe é um dos grandes amores da minha vida, é o meu espelho, é meu guia, é meu norte, junto com o meu pai. O motivo desse final de semana aqui em Belém? Claro, claro. Eles moram em Belém e aqui vivo por conta do amor que tenho da minha raiz. E é muito engraçado que as pessoas me acham carioca, enfim. Eu digo, não, gente, o meu chiado é paraense. Eu faço... é égua, né? O meu chiado é paraense, é do açaí, é do tucupi, é do tacacá. E aqui tenho não só os meus pais, mas os meus irmãos, os meus sobrinhos. Aproveito para mandar um beijinho para o Fábio, para a Vitória e para a Sofia. E tudo isso me faz voltar. Como você decidiu, assim, o seu estilo de música, o tipo de música que você gostaria de cantar e que você começou a cantar? Então, essa é uma decisão de coração, de alma, né? É uma coisa de afinidade. Ela tem que me tocar. A canção tem que me tocar para que eu possa te tocar. Eu não consigo emocionar você se eu não estiver emocionada. Então, a minha formação se dá através da minha educação musical, que foi no meu berço mesmo dentro de casa, acrescida da minha formação erudita, que foi no Conservatório Carlos Gomes. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estudei durante nove anos, piano clássico no Conservatório Carlos Gomes. Quando a noite vem, vem a saudade Com carinho teu Olha, meu amor Chego a pensar E o nosso amor não morreu Então, aproveitando que a gente já está entrando no final de semana, amanhã já é o show, vamos convidar as pessoas a assistirem, a prestigiarem esse momento e a levar as suas mães, né, para conferir esse momento. Então, será uma honra, um prazer enorme para mim receber você, que é mãe, e que leve sua mãe, e que leve sua filha, que também é mãe, para o Sesc Boulevard. O Sesc Boulevard fica exatamente em frente à estação das docas, super fácil de chegar, super fácil de estacionar. Agora, chegue cedo. A entrada é franca. Conto com você e com o seu abraço. Te espero. Apresentão para o Dia das Mães. Muito obrigada, Sandra, por conversar conosco. Um bom final de semana. Parabéns à sua mãe e um feliz Dia das Mães, ok? Muito obrigada, igualmente. Obrigada. Agora, quem gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é o www.fundacionazare.com.br ou então a nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui. Tenham todos um excelente final de semana, um feliz Dia das Mães e até segunda-feira. O amor só traz tristeza, saudade, desilusão. Porém, maior beleza nunca existiu para iluminar meu pobre coração. A quem diga do amor?